Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Anderson, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano. Isso mesmo, nosso conteúdo de hoje é notícia e guia. Vamos continuar comparando uma notícia e um guia. Ambos abordam os mesmos assuntos. Mas antes, vamos para os nossos recados. Acompanhe. Se você utiliza a televisão para realizar os seus estudos, mantenha contato com o seu colégio. Nós já estamos no terceiro trimestre, na metade dele. Então, mantenha contato com o seu colégio e retire o kit de exercícios para que você possa treinar o conteúdo das aulas, exercitar e também ser avaliado pelo seu professor, pela sua professora. Muito importante esse contato, então, mantenha. Já você que utiliza o Google Classroom para estudar, você deve acessar a atividade obrigatória. Não se esqueça e respondê-la. Lembrando que através dela, você exercita o conteúdo da aula e também registra a sua presença automaticamente. Então, muito importante responder essa atividade pelo conteúdo que você exercita e também pela presença que você registra. Não fique com faltas, hein? Aproveite os demais recursos. Veja o material extra que o seu professor está postando. Veja os slides novamente da nossa aula. Faça suas anotações. O que você não conseguiu anotar, anote também. E responda a interação que o seu professor está fazendo no mural. Não deixe ele falando sozinho. Faça um comentário sobre a aula ou deixe suas dúvidas no mural. Aproveite esse recurso também. Agora, vamos aos nossos objetivos da aula. Eles são ler e compreender notícia e guia, identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, localizar informações explícitas e inferir informações implícitas. Isso mesmo. Como você já percebeu, já mencionei, continuamos trabalhando com notícia e guia, comparando a notícia e o guia, que abordam a questão das notícias falsas, das fake news, que vêm assolando os equipamentos. As pessoas vivem recebendo alguma notícia meio suspeita no grupo da família ou então na sua rede social. Continuamos com essa temática. E para isso, começarmos no assunto, temos uma charge que trata desse assunto dos textos que estamos abordando. Nós temos uma charge. Veja quais elementos estão presentes. Nós temos aqui como se fosse um posto de gasolina, temos o frentista, temos o motorista do veículo, só que há uma diferença de um posto normal. Temos um grande celular e o motorista está pedindo para, pode encher de boatos. O frentista encher o veículo de boatos, né? E não de gasolina. É uma crítica social que o cartunista utilizou para fazer essa charge. A crítica de que as pessoas recebem e escolhem receber muitas vezes as notícias falsas, notícias suspeitas, né? É o que acontece nessa charge. Ela aborda essa questão com esses elementos. Lembrando que a charge sempre acompanha uma notícia. Essa charge é do ano de 2018. Se você for procurar mais ou menos o que estava em alta, as polêmicas de 2018 sobre fake news, está relacionada à questão das greves, principalmente da greve dos caminhoneiros que parou muita cidade, parou várias cidades ou ainda fez com que mercados, algumas pessoas tivessem dificuldades em encontrar alguns produtos. E muitas pessoas com uma intenção ruim, mal intencionada, mal intencionada, na verdade, mal intencionada, ficaram divulgando notícias que não eram reais, aproveitando esse clima que já não era muito favorável para espalhar algumas notícias falsas, aproveitando essa temática das greves. Agora nós vamos à nossa notícia em si, que é o conteúdo, o objeto mesmo de estudo que nós temos. Repare que nessa primeira tela nós temos a manchete, na sequência a linha fina e depois o indicativo da data falsa e da jornalista que escreveu essa notícia. Então acompanhe comigo um guia de como verificar se uma notícia é falsa antes de você mandar no grupo da família. Se a informação causou desconforto ou chegou por meio de corrente pelas redes sociais, desconfie e cheque em algum site de confiança. Juliana Gragnani, da BBC News, em Londres, 14 de setembro de 2018. Temos o horário também que essa notícia foi publicada em um jornal online. Antes de avançarmos para o lead e o corpo da notícia, repare, nós temos a manchete que dá uma ideia do fato, mostra o fato da notícia e na sequência nós temos uma linha fina, que é esse subtítulo, também podemos chamar assim. A linha fina tem essa característica de ampliar o que a manchete está dizendo. Você pode reparar que a linha fina ela completa o que a manchete abordou. Agora nós vamos ao lead, lembrando que são aquelas perguntas, seis perguntas que o lead deve responder a respeito do fato. Você abre seu celular e recebe uma notícia encaminhada por um amigo ou parente. Ela confirma completamente suas convicções ou então causa muita surpresa ou repulsa? Há chances de que a notícia seja falsa. A disseminação de notícias falsas com o objetivo de manipular a opinião pública preocupa ainda mais com a proximidade das eleições brasileiras. Dá um pouco de trabalho checar se a notícia recebida é verdadeira ou falsa, mas vale a pena fazer isso e incorporar alguns desses passos ao seu dia a dia e ao consumo de notícias. Não contribua para a disseminação de notícias falsas. Tenha certeza de que é uma informação verdadeira antes de compartilhá-la. A seguir, um guia de como identificar notícias falsas e algumas respostas sobre esse fenômeno. Quando receber uma notícia, tome algumas precauções e reflita. 1. Pare e pense. Não acredite na notícia ou compartilhe o texto de imediato. 2. Ela lhe causou uma reação emocional muito grande? Desconfie. Notícias inventadas são feitas para causar. Em alguns casos, grande surpresa ou repulsa. 3. A notícia simplesmente confirma alguma convicção sua? Também é uma técnica da notícia inventada. Não quer dizer que seja verdadeira. Desenvolva o hábito de desconfiar e pesquisar. 4. A notícia está pedindo para você acreditar nela ou, por outro lado, ela está mostrando por que acreditar? Quando a notícia é verdadeira, é mais provável que ela cite fontes, dê links ou cite documentos oficiais e seja transparente quanto a seu processo de apuração. 5. Produzir uma reportagem assim que eventos acontecem, toma tempo e exige profissionais qualificados. Desconfie de notícias no calor do momento. Agora nós temos o guia que acompanha a notícia. Guia de como identificar notícias falsas antes de mandar para o grupo da família, de família. Leia a notícia inteira, não apenas o título. Investigue a fonte. Se for uma corrente sem autoria, desconfie e, de preferência, não compartilhe. Se houver nome de autor ou veículo, pesquise em algum buscador, como o Google ou o Beam. Digite o título em um buscador. Se for verdadeira, é provável que outros veículos de imprensa estejam reproduzindo. Se for falsa, pode ser que veículos de checagem já tenham identificado o boato. Pesquise também os fatos e números citados. Verifique o contexto, como a data de publicação. Divulgar uma notícia bem antiga também é um tipo de desinformação. Pergunte para quem te mandou a notícia de quem recebeu e se conseguiu verificar a informação. Investigue a imagem em um buscador. Se recebeu uma foto, salve-a em seu computador e carregue em imagens.google.com ou em outro buscador. Verifique em outros sites. Ela foi publicada, pode dar pistas. Se ela for publicada, pode dar pistas de sua veracidade. Desconfie de áudios. Tente resumir o áudio e buscar por suas palavras-chave no Google. Agora, nós temos um quiz para retomarmos essa questão da notícia e do guia. Acompanhe o que ele solicita. A ideia central da notícia é informar sobre... Letra A. Um guia para identificar notícias falsas. B. As notícias falsas compartilhadas no grupo da família. C. As consequências de notícias falsas. Qual que é a ideia central dessa notícia? C. As notícias falsas. 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 Tchau, tchau. 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 Se você reparou, no texto nós não tínhamos, na notícia não tínhamos palavras sublinhadas. E aqui nós temos, nós temos verbos sublinhados. Retome comigo quais são. No título ali na manchete nós temos o verbo é, sublinhado, nós temos o abre, o recebe, o confirma e o seja. Nós temos esses verbos sublinhados que indicam que a pergunta tem essa ideia. Você deve observar os verbos. Veja só. Qual tempo e modo verbal é utilizado no título e na contextualização da notícia? Que efeito esse tempo produz? Então pense sobre o tempo do verbo e o modo que ele está também e qual é o efeito que é produzido. Responda. Tchau. 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 Respondeu. Respondeu. Conseguiu perceber qual é o tempo desses verbos e também o modo? Essa ideia do tempo e modo verbal é bastante presente, é marcante em uma notícia justamente para dar um efeito, que é o efeito que nós temos na resposta. Vamos conferir. O tempo utilizado é o presente do indicativo, que produz o sentido de atualidade. Isso mesmo, nós tínhamos ali os verbos, o é, o seja, o abre, o recebe, todos no tempo presente, justamente para dar essa ideia de algo atual. E por que o modo indicativo? Porque é um modo que indica uma certeza, indica algo certo. Nós temos informações ali que são verdadeiras sobre o guia, sobre a contextualização dessa notícia. Por isso se faz necessário esse modo verbal. E os dois juntos, o presente, no indicativo, trazem essa ideia de algo contemporâneo, de algo que é agora. Muitas vezes nós vemos notícias que, por exemplo, aconteceu ontem o fato. Algo aconteceu ontem no mundo, ou no seu país, na sua vila, na sua rua, e foi noticiado. Você vai ver a notícia, os verbos estão em sua maioria no presente. É uma característica da notícia, para mostrar que aquilo é atual, contemporâneo. Agora nós temos o exercício de número 2, um novo trecho, acompanhe. Leia trechos das precauções apresentadas na notícia. 1. Pare e pense. Não acredite na notícia ou compartilhe o texto de imediato. 2. Ela lhe causou uma reação emocional muito grande? Desconfie. Letra A. Quais ações são mais importantes para evitar a disseminação de notícias falsas? B. Que sinal deve levar à suspeita? Então, veja só. Quais são as ações? Quais são os verbos que estão presentes nesses trechos? E também, qual que é a ideia, o sinal que o leitor deve tomar, deve ver, perceber, para que uma notícia talvez seja falsa, que ele leve a uma suspeita de falsidade da notícia? Música 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 Respondeu? Então, confira a nossa possibilidade, a nossa sugestão. A. As ações são parar, pensar, não acreditar ou desconfiar e não compartilhar. B. O sinal que leva à suspeita de se tratar de uma notícia falsa é reação emocional muito grande. Isso mesmo. Se você voltar comigo aqui, são essas ações. Nós temos aqui, parar, pensar, não acreditar, compartilhar. Nós temos ainda o desconfia, que é a ideia de não desconfiar. E qual que é o que o leitor deve tomar como base para suspeitar? Se trouxe uma reação emocional muito grande essa notícia. Essa reação emocional pode ser positiva, ele pode ficar eufórico, convicto daquela notícia, porque está confirmando o que ele pensa, ou pode ficar com raiva, irritado, porque aquela notícia vai contra os seus princípios. Qualquer uma dessas é uma reação emocional grande, concordar ou discordar. Então, tome cuidado com esse traço nas notícias. Agora, nós temos mais um quiz com os mesmos trechos, mas temos um trecho novo do guia. Acompanhe esse trecho novo comigo. Pode-se afirmar que os trechos das precauções e do guia são letra A, convergentes, B, divergentes. As ideias são semelhantes ou são diferentes? Acompanhe esse trecho. Acompanhe esse trecho. Acompanhe esse trecho. Então, qual alternativa você anotou sobre as ideias do guia das precauções e da notícia? Elas são convergentes, semelhantes, ou divergentes, diferentes? Se você marcou a resposta A, convergentes, marcou muito certo, está de parabéns. As ideias se completam, elas têm o mesmo sentido. Vejamos aqui, pare e pense. Não acredite na notícia ou compartilhe o texto de imediato. Então, é para a pessoa refletir sobre a notícia e não passar para frente rapidamente. E o guia diz a mesma coisa, se nós olharmos ali já no finalzinho. Se for uma corrente sem autoria, desconfie e, de preferência, não compartilhe. A mesma ideia da pessoa tomar cuidado, analisar e não enviar de imediato, se repete nas duas. Então, convergente. Temos agora o exercício número 3, com o mesmo trecho da notícia e o mesmo trecho do guia. Vamos lá para a pergunta. Qual modo verbal tem predominância nesses trechos? Que efeito esse modo produz? Pode responder. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Respondeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Guia. Leia a notícia inteira, não apenas o título, investigue a imagem em um buscador, desconfie de áudios. Justifique a utilização de cores diferentes na composição do Guia. Ficou fácil, já trabalhamos esse assunto, então responda. Legenda por Sônia Ruberti 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 Notícia Ruberti Legenda por Sônia 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 Ruberti e do guia de como identificar notícias falsas, foi isso que vimos, trabalhamos bastante em cima desse conteúdo. Temos a referência do nosso material, se você quiser se aprofundar. Agora sim, estamos no fim da aula, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!